Muita gente diz essa frase Ah, eu tenho mesmo que aproveitar a vida Afinal de contas, ela é tão curta Realmente a vida é curta Mas, diferente da vida A eternidade, ela é infinita E é claro que toda criatura almeja passar a eternidade no céu Porém, nem todas irão Sabe por quê? Porque as suas atitudes e ações aqui na Terra Resultarão onde você passará a eternidade Se você seguir uma vida de santidade De acordo com a palavra da Bíblia Com certeza você alcançará o céu Mas se você prefere trocar a sua salvação eterna Por um copo de cerveja Numa noite, num bairro funk Coitado de você A escolha é totalmente tua Deus está de braços abertos para te receber quando você quiser Agora, não faça essa troca estúpida Tá bom? Porque por trás disso Tem morte, tem dor, tem lágrimas O que você prefere? Eu acho que você é maduro o suficiente Para fazer esse tipo de decisão Agora, não deixe para depois Não deixe para depois Porque o final dos tempos Está chegando O que é mesmo? A morte pode chegar para você hoje E aí, como é que vai ser? Há uma nova vida te esperando Há um céu preparado para ti Agora, não perca a terra Deus te quer bem com ele Passa a escolha certa E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser?